E aí, torcedor botafoguense. Após os triunfos diante de vitória em Manaus, o Botafogo volta a campo neste domingo, às seis horas da tarde, para enfrentar o campinense aqui em Campina Grande. Confira agora um pouco da semana do Botafogo se preparando para essa partida. O tricolor começou a preparação um dia após vencer a equipe manauara. Os jogadores se apresentaram e fizeram atividade física na academia e treinaram no campo de apoio. Na terça-feira, o elenco treinou novamente no período da tarde no campo de apoio. O primeiro entrevistado da semana foi o atacante João Diogo, que comentou sobre o seu gol e a atuação da equipe. O grupo está muito fechado. Entre a gente, a gente está muito fechado. Desde as tias da cozinha até o roupeiro, os atletas. O grupo está muito fechado, está tudo muito fechado, está tudo andando de acordo com o que a gente trabalha. Porque a gente trabalha para que essas coisas aconteçam. A gente sabe que a gente não vinha de resultados bons e a gente precisava ganhar no jogo contra o Vitória. Mas a gente também sabia que se a gente não ganhasse do Manaus, de nada teria adiantado a viagem, a logística que o clube nos proporcionou. E graças a Deus vem dando certo o trabalho diário que a gente vem executando. Na quarta-feira, o treinador Paulo Baier comandou nova atividade no campo de apoio. O último reforço contratado e titular nas três últimas partidas, o lateral direito Vidal, analisou a sua evolução individual e coletiva. Bom, primeiro a minha parte física, eu estou me sentindo, como falei, me sentindo cada vez melhor. A gente teve uma semana cheia de treinamento, eu pude estar treinando essa parte física também. E em relação também ao esquema de três zagueiros, dá uma segurança ainda maior. A gente pode ver, a gente não leva, nesses últimos jogos a gente acabou não levando susto. O David foi, fez três defesas, foi no máximo três. Então a gente fica, eu particularmente fico feliz de ter chegado recentemente e as coisas começaram a acontecer. Na quinta-feira, Baier comandou um coletivo no gramado do estádio Santa Cruz e testou novidades na equipe. Já o entrevistado foi o zagueiro Erikson, titular nas duas últimas partidas, justamente quando a equipe não sofreu gol. É um bom começo para mim, né, questão de time profissional. Eu estava precisando disso e hoje fico muito feliz em estar fazendo parte do grupo de titular, mas ainda não é nada certo, né. Tem muitos jogos pela frente, eu quero continuar, quero me manter titular, mas tenho que trabalhar muito para isso. Na sexta-feira, o Pantera realizou a última atividade em Ribeirão Preto. O treinador Paulo Baier deu ênfase nas finalizações. O lateral esquerdo Jean Vitor ressaltou o objetivo do clube na competição e pregou respeito para o duelo contra o Campinense. Cada jogo tem sua história, a gente teve aí duas vitórias seguidas já, que deu muita moral para o nosso grupo, nosso elenco. Acredito que a gente vai agora lá para a Campina Grande, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. É aquilo, é entrar focado, sabendo que tem que ser feito e se Deus quiser conquistar os três pontos. Logo após, o time viajou para a Campina Grande, local do jogo deste domingo. No total, foram quase 14 horas de viagem. A preparação foi encerrada neste sábado à tarde, quando a delegação treinou no campo do CT Almeida, em Campina Grande, onde o Paulo Baier fez seus últimos testes para a partida diante do Campinense. Esse é o resumo da semana do fogão. Agora, o foco é na partida diante do Campinense. Vamos mandar energias positivas para os nossos atletas, para que o Pantera consiga um resultado positivo e volte ao G8 da competição.